Fala galera, Chef Viking, beleza? Hoje não é uma receitinha, mas sim eu vou atacar na área da coquetelaria e ensinar vocês a fazer três drinks bem gostosos e que combinam bastante com o seu churrasquinho, com almoços, com jantares, com televisão, com qualquer coisa, certo? E você vai poder usufruir aí de um drink profissa quando quiser. Três receitas. Um, Blood Mary, o nosso suco de tomate temperado. Dois, Blue Lagoon, aqui conhecido como Lagoa Azul. É um drink bonito demais de se ver. E o terceiro, um Aperol Spritz. É a sensação da Itália para você tomar naquela primavera, naquele verãozinho, nos bares da Itália, de frente para a praia. Delícia, delícia, delícia. Vamos lá? Vamos seguir as receitas agora? Vem comigo! Para o Blood Mary, você vai precisar de um suco de tomate. Veja bem, cuidado para não comprar um molho de tomate para macarrão, tá? Suco de tomate, vodka, sal, pimenta do reino, molho inglês, pimenta tabasco e limão. E para decorar, um talinho de salsão, tá bom? Aqui nós temos espremedor, nós temos a bailarina, nós temos o nosso mixer e o nosso dosador. Vale lembrar que quando a gente cita uma dose de bebida, a gente está falando de 50 ml, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que nós vamos fazer é dispor num pratinho, um pouquinho de sal. Você vai pegar o limão e dar uma molhadinha na beira do copo, ok? E preencher com o sal, ok? Já deixamos a bordinha pronta, agora nós vamos medir duas doses e meia do suco de tomate. Para uma dose de vodka. Suco de meio limão, uma pitada, uma punhalada de sal, uma pitada de pimenta do reino, umas quatro a seis gotinhas de tabasco, aí vai ao seu gosto. Uma leve esguichadinha do molho inglês, bailarina para misturar tudo. Duas pedrinhas de gelo, coloca a nossa decoraçãozinha no copo e bora lá! Pessoal, esse é o nosso Blood Mary, ok? É um drink bem gostoso, é um drink diferenciado porque é salgado. Então, para quem não está acostumado, é diferente de tudo o que você já bebeu. Mas, ultimamente, nos nossos churrasquinhos aqui em casa, só está rolando o Blood Mary, porque está rolando um casamento fantástico com a comida, tá bom? Já, já a gente volta para a segunda receita, porque é óbvio, eu vou tomar essa maravilha agora com o meu filhão. Então, fechou? A gente já volta. Valeu! Pronto, galera! O nosso Blood Mary foi para a conta. Agora a gente vai fazer um Blue Lagoon. Se liga nessa bebida que ela é linda, além de ser maravilhosa. Primeira coisa, encher um copo longo desse de gelo, beleza? Beleza! E meia dose de Vodka. Meio limão. Uma dose de Curaçal Blue. Olha como isso vai ficar, pessoal. O Curaçal Blue deixa os drinks lindos, lindos, lindos. Olha lá. E para finalizar, vamos completar o copo com soda limonada. Eis o nosso Blue Lagoon, pessoal. Muito bonito, muito gostoso. Sensacional. E já, já a gente volta para o nosso terceiro e último drink. Curaçal Blue. Prontinho, vamos para o último drink da noite. O Aperol Spritz, que é aquele drink que é febre na Itália. E a gente vai precisar de um Pro Seco. Aperol e água com gás. Só para decorar, um copinho com rodela de limão. Para caber a rodelinha de limão direito, eu cortei no meio. Ficaram duas, beleza? Olha lá. 200 ml do Pro Seco são quatro doses do nosso dosador. Para 100 ml de Aperol, que são duas doses do nosso brinquedinho aqui. E já olha como vai ficando lindo esse drink. E a gente finaliza com a água com gás. Não precisa encher o copo. Uma dessas daqui. Pedrinhas de gelo para finalizar. Olha que coisa mais linda. E bora lá experimentar essa maravilha. Hum... É dos deuses. É um drink de verão na Itália. Que você toma no outono, no inverno, na primavera. É isso aí. Valeu, galera. Mais um vídeo do Chef Viking. Mais para frente, se vocês quiserem, eu completo essa gama de vários drinks que eu sei fazer. Valeu? Agora, você aí. Se inscreva no canal do Chef Viking. Curtam o vídeo. Dê aquele like. Assista até o final. Entra nas minhas redes sociais. Compartilha. Faz de tudo por mim, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Fui. Fui.